Olá! Boa tarde! Eu sou uma pessoa da moda. Estou dando a gente a cá. Estou com um feito de moda, de saúde, bem-estar, relacionamento, treinos, workouts, tudo o que vocês quiserem eu tenho. Você é uma estrela. Porque eu estou a Presidenta da República e eles raptam. Eles apanham e raptam. Não, 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 não. Eu sou uma visionária. Está tudo acontecendo aqui já. Não, 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 não. Eu sou uma visionária. Não, 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 não. Vai, vai, vai. Pode ser o meu rival. A gente vai tentar invés. O que é que achamos? Nós somos coroas. Nós somos coroas da moda. O que é nacional é bom? O que é nacional é muito bom. É preciso que é muito bom. E as coisas do norte em tudo, 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 que é muito bom. Eu acho que ele é preciso. São os nervos que eu ouvo. São os nervos que não nos ouvem. Não ouvem nada. Já sei. Tirando as meias, é aquele sapatinho que tem uma esvergonha que vai limpando tudo à vontade. É muito preto. O que é muito bom? É um visionário. Ó. Paraná! Paraná! É uma questão de que vocês, aí em casa, sejam descanvistas. Foram de vez. Obrigado. Oi, gente. Como é que vocês podem pedir para o Prega? Prega não. É muito importante. É uma coisa certa. Transcrição e Legendas por Query